Primeiro, devo-lhe agradecer toda a postura que eles tiveram ao longo deste mês e meio que tivemos parados, praticamente, eles não tiveram parados, mas a mensagem, a mensagem é de otimismo também que nós temos, independentemente das dificuldades que nós iremos enfrentar e quando dizem nós, não somos só nós o Benfica, todos os clubes e todo o país vai atravessar essas próprias dificuldades, mas nós sabemos que já vivemos períodos bastante difíceis dentro desta casa e soubemos todos juntos conseguir torneá-lo. É dentro desse espírito que estamos todos, é dentro desse espírito de saber, no meio das dificuldades, a obrigação nossa é ganhar e é sempre a mesma mensagem e essa mensagem está introduzida em todos nós, temos que ganhar mesmo. Agora, não vale a pena nesta altura do campeonato que nós estamos a viver que existam palavras de magogas ou de populismo que eu não ouvi nisso. Os Benficistas têm que entender que vamos atravessar dificuldades, mas isso não nos inibe de querer ganhar e de ganhar, isso é a mensagem que temos de dar. E outra mensagem que é importante para todos os Benficistas é a altura de voltarmos uns anos atrás e voltarmos a estar todos unidos à volta daquilo que mais amamos que é o Benfica e todos nós temos de ter a consciência que estão debaixo dessa bandeira, ou seja, ninguém está acima dessa bandeira e esse é o ponto mais importante para todos nós neste momento, é sermos solidários, compreendermos as decisões que quem neste momento governa o Benfica terá que ser tomadas e mais do que isso é estarmos todos à volta do Benfica e sentirmos aquilo que amamos que é este clube. E também sabendo que tudo iremos fazer e todos estão cá a trabalhar e o próprio pronto é algo, tudo que seja profissional do Benfica, tudo irá fazer para ganhar. Os outros profissionais, como sabem também todos os outros nossos profissionais, às vezes também estão dedicados a trabalhar diariamente para o Benfica manter aquilo que é importante. E há um campeonato que o Benfica não pode perder, é o campeonato da criabilidade, por isso o Benfica em todas as situações terá que responder presente, assumir os seus compromissos sempre, o Benfica não pode voltar para trás e esse é o trabalho mais difícil que está para a nossa frente, mas de saber de certeza absoluta. Já nos conhecem, principalmente a mim já me conhecem e sabem que não vou dar tréguas nessa situação, irei fazer tudo, 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 nem que seja de noite e de dia para o Benfica continuar a cumprir com toda a gente, seja dentro de casa, seja fora de casa. E nesta casa, de certeza, iremos continuar com esse mesmo timbre e com essa mesma dedicação e com esse mesmo sentimento que é servir ao Benfica e sentir um grande orgulho em serví-lo.